Avisa lá meu mano Avisa lá meu mano, avisa meu mano Eu tô jogando capoeira e só vou quando acabar Avisa lá meu mano, avisa meu mano Eu tô jogando capoeira no mercado popular Avisa lá meu mano, avisa meu mano Eu tô jogando capoeira e só vou quando acabar Avisa lá meu mano, avisa meu mano Eu tô jogando capoeira no mercado popular Avisa lá meu mano, avisa meu mano lá Tô tocando mirimbao, Angola e região lá Avisa lá meu mano, avisa meu mano lá Vou jogar a capoeira, quero ver quem vai pular Avisa lá meu mano, avisa meu mano lá Tô jogando mirimbao só pra ver quem vai tocar Avisa lá meu mano, avisa meu mano lá Tô jogando capoeira no mercado popular Avisa lá meu mano, avisa meu mano lá Tô jogando capoeira de sombolo quando acabar Avisa lá meu mano, avisa meu mano lá Tô tocando mirimbao, Angola e região lá Avisa lá meu mano, avisa meu mano lá Tô tocando capoeira só pra ver quem vai jogar Avisa lá meu mano, avisa meu mano lá Tô jogando capoeira e só vou quando acabar Avisa lá meu mano, avisa meu mano lá Yeah!